One Punch Man Soko 123 disparado e com ele veio a verdadeira forma do líder da associação de monstros A formosa Psychos que tem um dos maiores mistérios de toda a série em sua jornada Infelizmente em seu caminho temos a poderosa Tatsumaki que mostra porque é a segunda heroína mais poderosa de todo o mundo Vários detalhes nesse capítulo que talvez você não tenha percebido Quer saber os seus segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fudaro que faz um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem One Punch Man Soko 123, que capítulo meus amigos levantou o hype aí porque foi sensacional Kika Murata desenha muito, a história é boa e esse capítulo definitivamente é um divisor de águas No arco da associação de monstros porque temos enfim a revelação do grande líder Ou da grande líder que comanda todos esses monstros, que maquinou todo esse plano E que consegue controlar bestas e feras incríveis capazes de subjugar os heróis mais fortes do mundo Antes de eu falar, aproveita pra se inscrever se você ainda não se inscreveu Inscritão mais galáctico, deixa o like aí pra dar uma fortalecida no canal E bora lá falar de One Punch Man Soko 123 Começo dizendo que eu gostei muito do nome do capítulo O herói e protagonista mais forte está aqui E o herói e protagonista mais forte não aparece no capítulo Bom, capítulo esse que se inicia mostrando os lendários heróis da classe S Sendo totalmente pressionados pelos verdadeiros monstros O deus porco estava prestes a ser devorado Aliás, eu dei muita risada na sua apresentação quando é dito que ele é uma lenda viva no mundo da obesidade Como assim, galera? Beleza Bom, o samurai atômico foi completamente espancado pelo esperma negro E esta cena com um monte deles trolando e dançando é demais O zumbi foi tão destruído pelo imperador mendigo Em uma cena de embrulhar o seu estômago que não está se regenerando O imperador criança completamente afogado pela água natural do mal E os heróis da classe A, equivalente a classe S Estão passando por apuros Como por exemplo, máscara doce que está sendo aterrorizado pelo Führer Feio A situação de todos é bem semelhante Todos eles ainda não estão mortos Mas estão em grave perigo nesse ponto Eles ainda podem ser capazes de revidar Mas isso fica para um próximo capítulo Porque por enquanto eles estavam todos em perigo real E é meio irônico a forma como os heróis estão sendo subjugados O imperador criança enganado por uma criatura sem inteligência O deus porco sendo comido por um monstro exatamente como ele sempre fez Samurai atômico completamente derrotado por um oponente que está literalmente fazendo uma dança da vitória O homem zumbi explodiu tão brutalmente que ele não está mais se regenerando E máscara doce, bem, a luta do máscara doce é muito engraçada No mangá tivemos buffs de poder em relação ao original da webcomic Poderes incríveis foram adicionados Por exemplo, Gale e Hellfire tornaram-se ninjas de elite lá da vila dos ninjas Habilidosos o suficiente para fazer frente ao Flash Flash E obrigar ele a duelar com tudo Fenix Man tornou-se a melhor forma de vida E evoluiu rapidamente de um demônio medíocre Para um deus fronteiriço que basicamente é imortal E é capaz de ressuscitar os mortos A água natural maligna aprendeu a utilizar o óleo para mitigar uma de suas únicas fraquezas E conseguiu o enxame de piranhas E o Führer feio, bem, ele explandiu seu principal poder lutando com o maldito labirinto de espelho Sensacional esse power-up do Führer Bom, eis que mudamos então para a belíssima Tatsumaki O herói mais forte da classe S Já que Blast está inativa há muito tempo E King só aparece quando tudo está perdido Nesse capítulo podemos ver que ela ainda está bem tranquila Quando comparada com os outros heróis de classe S Totalmente ilesa e acabaram de destruir o corpo de Gyoro Gyoro Onde descobrimos que o corpo de Gyoro é apenas um fantoche de carne Que na verdade era controlada a uma grande distância por outra pessoa O verdadeiro mestre por trás de Gyoro Gyoro Acaba sendo revelado como Psychos A verdadeira controladora do mestre dos monstros E o cérebro por trás de toda a associação dos monstros Orochi pode ser visto como sim o líder da associação Mas na verdade o cérebro por trás de todo o grupo era esta mulher Uma esper de poder incrível Porém não contava com Tatsumaki Que a descobriu mesmo escondida a 1500 metros de profundidade E começou a paralisar o seu corpo Psychos então tenta pedir ajuda a Overground Rover Mas o cérebro acaba se envolvendo em um combate contra Bang, Bomb e Fubuki E para você que está se perguntando aí como Overground Rover Não foi desintegrado e sobreviveu quando o Saitama atacou ele Basicamente o Saitama tratou o Rover da mesma forma que tratou o primeiro encontro com o Gyoro Um incômodo que precisava apenas sair do seu caminho Seu corpo estava completamente intacto após o golpe do careca de capa Mesmo assim considerem Rover uma das verdadeiras formas mais poderosas de monstros De toda a série de One Punch Man Ele foi capaz de suportar o suco de Saitama Mesmo que não fosse com todo o seu poder é algo notável Vamos lá Bom Fubuki mostra seus poderes de Esper de alto nível Criando uma cúpula de escudo para protegê-los do ataque de Rover Bang e Bomb acabam nem se importando muito com o ataque Eles estão em uma posição ali como se nada tivesse acontecido Mas mesmo assim Fubuki conseguiu parar o ataque do Cerber Psychos é sem dúvida um dos melhores vilões que você vai ver dentro da série de One Punch Man E não digo no quesito de força ou poder Mas por toda a maquinação que ela construiu para criar a associação dos monstros E aliás mostrar a diferença de poder entre o resto da classe S Tatsumaki foi formidável E todo o desempenho impressionante de Fubuki Quando ela conseguiu reagir a explosão de energia de Rover Foi algo pequeno mas notório Mostrou bastante a sua evolução Psychos parece deslumbrante Murata sabe desenhar personagens femininas com uma ótima aparência Só para vocês terem ideia Esta é uma pequena comparação dela lá na webcomic e no mangá Fora os outros quadros que são incríveis Que vocês podem notar aí o quão detalhista Murata é ao desenhar One Punch Man Mantendo toda a originalidade da série Mas dando um ar de vida em cada um dos quadros dos capítulos Os personagens praticamente respiram E foi muito legal ele criar toda essa aura dos heróis classe S no capítulo anterior Colocando eles como monstros aos olhos dos heróis da classe mais baixa E aqui basicamente colocando que existem monstros de verdade capaz de subjulgar os melhores do mundo Esse capítulo deixou o hype acesa porque finalmente as movimentações finais tem início Tatsumaki vai virar a associação dos monstros de cabeça para baixo Estou muito curioso para ver a história de Psychos que envolve uma certa profecia E eu espero que seja estendida aqui no mangá Suhyu apareceu em um curta e está bem E tomara que Murata o introduza aqui na associação dos monstros Porque ele é muito forte e o personagem e tanto E quem sabe ele por fim consiga enfrentar Garou Que era quem ele queria lutar quando entrou no torneio de artes marciais Apesar de ser um pouco tarde para conseguir fazer qualquer coisa Contra Garou que já está em um nível totalmente diferente em relação a qualquer classe S Definitivamente também teremos por fim o grande desfecho do monstro Orochi Se ele foi realmente derrotado ou pode fazer alguma nova ponta dentro da trama Quem sabe sendo o oponente para Garou o desperto seria algo incrível Como temos cenas inéditas as possibilidades de novas lutas e desfechos São quase infinitas as mãos de Murata Então sim eu espero que eles estendam essas lutas e coloquem Suhyu E Orochi não esteja completamente morto Porque toda a aura criada em volta de Orochi Mesmo antes dele aparecer nas páginas do mangá com entrevistas de Wan e Murata Dava a entender que seria um monstro que entraria de forma inédita Eu achei que seria algo incrível Ele foi derrotado de forma tão chula Tudo bem que é o Saitama, ele derrota monstros assim desta forma Mas eu queria um pouquinho mais de desenvolvimento Mostrando uma batalha incrível Talvez no estilo Boros Quem sabe Garou o desperto versus Orochi Seria algo incrível e não atrapalaria em nada o andamento da história Fora isso eu gostei bastante de mostrar que os monstros da associação são poderosos E conseguiram por fim subjugar aqueles que eram considerados monstros pelas classes mais baixas de heróis Eu achei sensacional todos os power ups que eles estão recebendo E também fico curioso para ver como vai se desenrolar mais para frente O power up de Furior Feio é o mais incrível de todos Então em 20 palavras ou menos Se você aí que está assistindo esse vídeo quiser derrotar qualquer um Basta entrar em um labirinto de espelhos É isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu pequeno review aqui embaixo Quero saber o que você achou Se você está no hype aí E acha que tem possibilidade de Suiryu lutar contra Garou Ou quem sabe Orochi voltar Deixa sua opinião aqui Eu quero saber que é muito importante Galera é isso Muito obrigado por terem assistido Se você gostou deixa um like Compartilha Chama os amigos aqui para o canal Fala que tem vídeos de One Punch Man Valeu por assistirem Fiquem ligados Até os próximos vídeos Fui